José Ramos Horta afirma desenvolvimento mídia e a Timor-Leste Laodiac, mas que precisa capacita jornalista ter área especialidade. Presidente eleito José Ramos Horta observa que ataca desenvolvimento mídia durante o time em Ruanulo Laodiac, também na Timor-Ruambarac, na Behalautividade e Jornalismo. Mas que não é, José Ramos Horta apela para a instituição mídia do que capacita jornalista ser e área especialidade a nessar desporto, economia, cultura, política no seu luchtan. 3 de maio, dia mundial, jornalista, free press, a mídia, a unha saudações fraternas para jornalistas ser o todo, o comitimento para ir ao Timor-Leste e continuar a morrer de liberdade e democracia, a total liberdade de imprensa. Agora é que a Timor-Leste Laodiac hau-ho-si-kik, hau-ho-si-kiak, se-kiak na fatem, mas vê bote, liutang, jornalista lubukida, atos, 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 e ne duni darei, bita, progresso, barak, e a Timor-Leste Laodiac, podia dia, liutang, vai ver progresso em termos de qualidade de informação, qualidade técnica, neto irmos, itania, qualidade de economia, e termos de meios financeiros. Presidente eleito, ne russo mozo, o kunai insira, ato labele interfere atividade de jornalismo, nu ne media beli halau canar rodiak, onde publica a informação ba sociedade tu irrealidade. Tem que continuar, e diz a minha capacitação técnico-profissional, e diz a minha cultura geral, conhece questões internacionais, o se ato zedo, bala especialização e questões de diplomacia, em relação entre nós, bala especialidade e economia, bala de esporto, bala de cultura, e a NEMA, que jornalista, e diz a minha formação rássica, e o Estado tem que ir, o ENSAN, que considera a mídia importante, se está sim, até, que tem a economia fraca, e o Estado tem que ir, o ENSAN, apoia a mídia, mas lá interfere, apoia, o significa, o apoio neto, o controle em mídia, o apoio, e use a liberdade total. Não é pra ser a bela, informa a Liutã, a Diego Liutã, e tem a sociedade de toma, quando o boto todo, não vê, acontece a raida. Loro en todo o fulano maio, no dar loron importante, ne be jornalista e em mundo, inclui Timor-Leste, celebram, no dar loron liberdade em prensa. Timóteo Guzmão, Julio de Jesus, RTTL. Tchau.